Cromoterapia. Dá para falar? Dá. Então vamos lá. Cromoterapia. O que é cromoterapia? É a cura através das cores. É você utilizar cor azul, cor verde, violeta, amarela, considerando que as frequências dessas luzes possuem efeitos específicos sobre o corpo humano, sobre áreas específicas do corpo humano, até porque elas sintonizariam com os centros de força, revigorando as energias dos nossos órgãos internos. Então, de acordo com o tipo de sentimento que você está precisando corrigir, inveja, mágoa, ódio, ciúme, o que quer que seja, você adentra o ambiente com uma cor específica para fazer o seu tratamento. É uma terapia que ocorre em muitos lugares, mas não é uma terapia espírita. Não estou dizendo que ela não funcione, mas ela não é uma terapia espírita. Assim como constelação familiar é um negócio muito interessante, mas não é terapia espírita. Existem muitas terapias que são interessantes, mas não constituem as técnicas adotadas no interno da doutrina espírita. Portanto, ainda que a gente ache isso interessante, não é no centro espírita que a gente deve encontrar esse tipo de terapia. O que não quer dizer que não existam lugares não espíritas e que sejam sérios onde as pessoas podem exercer esse tipo de terapia, ou cone chinês, fazer geoterapia, que é o banho de lama, promover reiki e todo um conjunto de outras estratégias que se utilizam nas terapias auxiliares, mas isso não necessariamente significa que elas sejam adotáveis pelo movimento espírita. Muitos locais bastante sérios, nobres e de boa recutação exercem a terapia a partir desse tipo de mecanismo. Se nós queremos procurar isso, que a gente procure uma instituição que presta esse serviço. Mas a Casa Espírita deve se ater especificamente às ferramentas que já são preconizadas dentro do movimento espírita para garantir que nós nos mantenhamos isentos das vinculações com algumas práticas que são místicas e que afastariam daquilo que seria o grande propósito da doutrina espírita. Se não, daqui a pouco, nós estamos trabalhando com cristais, com runas, com tarô, estamos enluchando comunicações com extraterrestres e, daqui a pouco, a mensagem kardeciana de transformação moral, de busca do seu interior e a descoberta de que não existe nenhum objeto material que possua qualquer interferência sobre o espírito, nenhum amuleto, nenhum objeto externo exerce poder sobre os espíritos e que o único poder que existe é a mente, vai ficar para trás. Quero só lembrar que o Harry Potter é aprendiz de feiticeiro, por isso que ele usa varinha. Todo mundo que usa varinha é porque é aprendiz de feiticeiro. Me mostra a varinha que Jesus usava para fazer os fenômenos que fazia.